Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento circular. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma arma dispara 30 balas por minuto. Essas balas atingem um disco girante sempre no mesmo ponto, atravessando o orifício. Qual a frequência do disco em rotações por minuto? Então, a gente pode pensar e resolver essa questão de duas formas diferentes. Veja bem, a primeira é o seguinte. Como todas as balas sempre vão passar pelo mesmo orifício, eu posso dizer que a frequência da arma vai ser igual à frequência do disco. E isso vai ser, então, 30 RPM, porque são 30 balas por minuto. Agora, se eu pegar e pensar também da seguinte maneira. Não são 30 balas por um minuto? Eu posso dizer, então, que são 30 balas por 60 segundos. E isso aqui é 30 divididos por 60, vai dar 1,5 de hertz. Então, eu sei que a frequência vai ser de 1,5 de hertz. Para eu passar, lembrando, de RPM para hertz, eu divido por 60. De hertz para RPM, eu multiplico por 60. Então, se eu pegar isso aqui, 1,5 e multiplicar por 60, eu vou ter 30 RPM também. Então, tanto lembrando que a frequência da arma é igual à frequência do disco, que é igual a 30 RPM, ou você fazendo com esse raciocínio, você também chega à mesma resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.